Ossaga cheia de caldo E canela o que só eu sei Tem sobre os pés descalços E todo que sabe que pode ir E andar sobre a rua que sempre foi tua Mas não sente mais de onde vem E o que sempre esconde Pra sempre tão longe Pra que ele me de te ver Ossaga cheia de caldo Ossaga cheia de caldo Ossaga cheia de caldo E nunca vou saber esquecer A memória da mente Pois sabe e sente Tudo que eu morro deu E no canto, ó, cheio Ossaga cheia de caldo E no canto, ó, que eu sei Ossaga cheia de caldo Ossaga cheia de caldo Ossaga cheia de caldo Ossaga cheia de caldo Amém. Amém.